Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Amanda e estou aqui hoje com o João, o Juan e o Lucas. E hoje nós vamos fazer um vídeo de desafio. Mas antes, eu peço que você que não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe e comente no final do vídeo o que vocês acharam. Gente, o vídeo vai ser da seguinte forma. Execute o movimento de capoeira ou torta na cara. Nós vamos sortear o movimento e temos que tentar executar ele da melhor forma. Temos duas chances para fazer isso. Se nas duas chances fizermos errado ou fizermos mais ou menos, é torta na cara. Vamos sortear a ordem de quem vai fazer os movimentos. Então, a gente vai sortear agora a ordem de como vai ser o movimento. Eu sou o número 4. Lucas. O número 6. Juan. Você não vai escolher o nome? O número 2. João. Então, vai ser João, Juan, Lucas e eu por último. Vamos ver o primeiro movimento de João. Armar sorte também? Exato. Vamos ver o primeiro movimento de João. Quedo de rins. Quedo de rins. Quedo de rinsão é o primeiro movimento de João. Então, tem que ajudar a... Se mudar de novo, se eu quiser. Show. Show, show? Não, não é. Show. Vou pegar a minha... Vou pegar a minha... Não, vou pegar a minha... Vamos ver qual vai ser o primeiro movimento de Juan. Bananeira. Bananeira. Olha, tem que ser perfeito. Vamos ver, vai de novo. Boa. Ficou. O que você acha, Mestre? Vou, ou você ficou? Eu vou, vou levantar, que é o outro que vai levantar. Mestre. Não, não. Não, não. Não, não. Não dá para você. Isso, mas não eu. Sou eu que vou, tá fazendo o meu vento? Não dá para você, né? Não dá para você, né? Tô achando que isso é muito bom aqui, sabe? Tem que ser muito bom. Caraca, a minha ilha é estona. Quando for a mente dele Vai pra cá, vai pra cá Nunca você falou do terceiro? Cabelinho vai chorar Cabelinho vai chorar Cabelinho vai chorar Tá bom aí, João? Nossa senhora, vira pra cá Vira pra cá Nossa senhora Vira pra cá Vira pra cá Vem, isso aí é o Tatane Tira a potinha, tira a potinha Nossa senhora, vira pra cá Vem, isso aí é o Tatane Vem, tira a potinha, tira a potinha Vem, isso aí é o Tatane Não, mas quando não tirou, quando não... Mãe de ovo, não é? Pessoal é positivo, mas vai é a lua, gente Aí é, tu vai Vem, tira, tira, tira Vem, tira a potinha Vem, tira a potinha Não, 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 não Ele tá marcando, não é possível Vem, tira, tira, tira Vem, tira, 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 tira Vem, tira, 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 tira Vem, tira, tira Maszuma, tira Ula, você põe o cara? É, sim, é? Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Oh, ei! Oh, o O, aquece, o Maiszuma, você vai falar? Tira que você, você falou? Como é que? Não, 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 não. Foi bom quando... Não, não, não. Não, 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 não. Olha o Júlio de Gabriel, né? Já foi o Luz. Já foi o Luz. Não, não, não. Não, 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 não. Só que a gente vai ser mais devagar... A gente vai ser mais devagar. Pode cair, pode cair. Pode cair, tira a cabeça do chão. A pessoa não vai nem cair, não vou botar. Filha! Ai, com essas quadras não! Como é que é a gente? Ah, não sei. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. 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 Eu, 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 eu! Tá querendo brincar? Tá querendo brincar? Tá querendo brincar? Não, querendo brincar aqui! Retorno aí! Não, cabelo, abaixa um pouco, você é alto. Caraca aí! Vai! Dá um retorno acabei. Nossa! Dá um retorno acabei. Nossa! Dá um retorno acabei. Caraca isso! Arrr! Não falo! Não! A primeira é a mão. A primeira é a mão. A mão. Agora, você vê o movimento. A bananeira de três a dois. Bananeira... Não, não, não. Você caiu assim. Você caiu assim. A curva da mão para mexer. Vai! Ai! Ai! Olha! Caraca! Caraca! Tá bom. Passou. Depois a gente leva. Sou eu agora? É. Então, você é do quem? Duque? Não, é... Não, é você. É. É você. É você. Fecha o olhinho. O segundo movimento igual agora. Ah, você é. Caiu, gente. É o que vai ser. É claro que o tempo não vem, vai errar. É o que vai ser. 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 Vai na galera. Será que si é? Será que não hiper tá style por ninguém? Que bobo. UsadosTI Dím muitos anglo nesse momento... Ohhhh. ?. Para de nós. Se enque Mexico. Não. Caralho. Eai, senão ele fez assim. É o que vem. Eu nem viro. Meio! Você nem neuro. Vai de novo, vai ser satu. Ou vai снова pra nada. O que é isso? Você já pode também? Essa eu vou tirar. Essa não pode. Essa cabine muda assim, a gente não consegue. Você vai vai tirar? Só vai para o pai. Não, não. Não, não deixa de ver. Não, não deixa de ver. Só para trás. Hum, não está certo não. Está no meu mundo. Você viu que não está aí? Hum. Oi. Ai, vou pegar. Minha vez. Segundo a gente, Lucas. Vamos juntar. Energia negativa. Ótimo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ponte, mãe. Ponte, mãe. Ponte, mãe. Pô, você consegue, cara. O que você quer? Você vai jogar a minha ponte. Você vai jogar a minha ponte. Vai jogar aqui. você vai jogar? Não, não vai jogar. Sim, você vai jogar. Joga pra trás, olha lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não vai jogar logo, vai. Não, não. Não vai jogar logo. A gente vai acreditar em direitos. Não é que eu não sei falar bem. Que eu não desliguei as mãos. Vai estar, né? Eu não posso. Joga aqui. Não. Ai, você não pode descer. Você tem que jogar? Vai lá pra cá. Vai lá pra cá. Tá tudo de mais de sete, mano. Vai lá pra cá. Vai lá pra cá. Vai lá pra cá. Segunda chance. Tá tudo aqui, ó. Você consegue. Eu acredito em você. Ótimo. Agora vai lá pra cá. Vai lá pra cá. Vai lá pra cá. Chuta. Chuta. Foi bom, foi bom. Ah, mas eu cheguei com a chave. Foi. A gente fica na chave. Abaixa aí, Lucas. Aí. Caraca, né? Eu fiquei com medo, cara. Eu fico com medo. Eu fui lá pra cá. Eu fui lá pra cá. Eu fui lá pra cá. Feito até o barulho de patinha. Vem cá, patinha. Caiu o banco. Eu fui lá pra cá. Eu fui lá pra cá. Ah tá, balaneiro caindo na ponte. Não, mas eu ainda não... Mas eu caio. Eu não gosto muito, não. Eu não gosto muito, não. Não, não, não. Foi? Foi direto de onde? Não, não. Não, não. Vamos, vamos. Você não vai bater na ponte? Não, você não vai bater na ponte. Não vai bater na ponte. Você não vai bater na ponte? Não vai bater na ponte. Ficando a balaneira. Não, não. É agora você vai bater na ponte. Se quiser que eu... Isso. Não é? Foi, né? Foi? Foi. Vocês foram apertar ela. Vocês viram ver que tiveram errado? É que a gente é muito bonzinho. A gente é muito bonzinho. Agora é a hora que a gente não é. Tá, agora é a terceira rodada dela. Você tem que olhar. Você tem que olhar. Você tem que olhar. Vai falar. Eu vou tirar o óculos. Não vai. 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 Mas esse é o meu filho. Ele sabe o que fazer. É, a marca do lado. Não vai. Mas ele não. Não vai. Não vai. Mas ele só vai virar. Essa ele vai virar. Não vai. Não vai. Hum. Estranha, hein? De novo? De novo? Opa! Não foi isso? Me estira, me estira Não, sei não, vai ensinar com a moto da barriga Fiz de cara com a moto da barriga O negócio é pop O movimento Como é que joga ele? Mas o negócio é movimento Mais, mais, mais Que isso? Não tem nada aqui Minha, fica até acabado Fiz de cara 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 Não pode passar as foda Mas tem que dar ativo Te acabei, não tem na mesa Essa é a chance de dar a farinha Agora Vai! Vai! Uh! 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 I just need it! Falta para fora agora! Eu não sei nem que eu quero fazer! É, agora! Vai! Pai! Falta para fora agora! Eu não sei nem que eu quero fazer! Se fosse a mão me tirar a cara de sua cabeça Acabou no chão, pegou a cabeça dele. Não, eu gosto de pegar aqui, moca. Fica parada. Agora é o outro. Terceiro que eu pediu antes. Vai fazer isso? Macaco. Macaco. Deboa. Deboa, macaco. Se eu tiro o dedo, não tiveram o chão da errada. Vai jogar. Dino. Já errou. Não faz segura do chão. Não faz segura do chão. Errou. Muito feio. Vai sair assim. Se cair, vai dar certo. Ele jogou a porta da caixa dele. Vem. 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 É o outro cabelo. Acho que vai ter que pegar o outro. Acho que você acabou. Não, eu gostei. que vai ter que pegar. Ah! Ah, está incidindo no chão. Você vai tirando lá. Nossa Senhora, cabelinho. Cabelinho leve. Vai. Hum que delícia. Hum que delícia. Nossa Senhora, cabelo. Cabelinho, né? Vai, bate de baixo pra cima, que delícia! Patinha, patinha! Patinha, patinha! Patinha, patinha! Pati... Patr пр jegli Não pare using. Não pare sans limão. Não pare com certeza que não parecia. Não parecia não parecia mais em direcisão. Pare. Não parecia que eu ia. Não parecia que eu não farei. Não parecia ninguém para a vida. Não parecia muito. E aí? Távita. E aí Eu acho que vai fazer uma coordenada de vinho. Não precisa de fazer nada. Não, eu deixo de ir errado. Agora sim, vai de frente para mim. Não, não tem jeito. Não, não vai mais. Você consegue não vai mais. Eu faço. Mas melhor que não se for do lado. Eu não tinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não tem como tirar a foto. Cara, agora vai. Não, era só baradeira, né? Não, era baradeira. Não, era baradeira. É porque assim a gente não é ativado. Não, não. Como é que grava o pessoal aí? Gravar? É, agora você vai gravar para o pessoal. Espera aí. É que vai gravar, né? Está na hora? Está na direção? Tá. Primeiramente deixa o celular. Dá lá atrás, dá lá atrás. Lá atrás, lá lá atrás, lá atrás. Isso. Isso ali, nossa. Fotinha, fotinha, fotinha. Olha e fala. Cadê? 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 Cadê?